O volante Romulo foi um dos destaques do Internacional na vitória sobre a equipe do São Paulo, que deu ao Inter um renascimento dentro da campanha do Campeonato Brasileiro. Leva a uma discussão importante para uma decisão importante, que a direção precisa fazer pensando no final da temporada. Romulo pertence ao Atletique de Minas Gerais, e para ficar no Inter, a direção colorada precisa desembolsar 4 milhões de reais para ter o passe do jogador aqui. Antes, titular absoluto com Mano Menezes, Romulo perdeu espaço para Johnny com a chegada de Eduardo Cudê, mas vem, em comparação à sua chegada, ainda em uma crescente e em uma consolidação importante da posição no elenco. Aqui, a gente mostra esta evolução de Romulo e como ele pode ajudar o Internacional, agora no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever e ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, eu quero falar sobre Romulo, volante do Inter, que é reserva hoje de Johnny e tem tido esta condição de reserva desde a chegada do técnico Eduardo Cudê, mas aos poucos vem ganhando espaço. A entrada de Romulo contra a equipe do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro foi importante. Ajudou o Inter a conquistar a vitória de virada e pode fazer com que ele ganhe pontos e posições na hierarquia do elenco, pensando nessa sequência de temporada. E ele possa ser, por exemplo, o reserva imediato de Johnny. A grande questão é a decisão que o Inter precisa tomar até o fim do ano. Romulo foi contratado junto ao Atletique de Minas Gerais por empréstimo. Uma contratação bem contestada naquele momento da temporada. Inclusive, coloco aqui eu como um cara que criticou esta contratação. Por que o Romulo? Por que um volante do Atletique? O Inter não tem condições de encontrar jogadores como ele nas categorias de base? Pois é. Acontece que desde que o Romulo foi contratado até aqui, ele teve uma evolução significativa. Foi titular absoluto com o técnico Mano Menenses na reta final da passagem do ex-treinador do Inter. Ele perdeu esse pouco de espaço com o Eduardo Cudê, passou por uma lesão que fez com que ele ficasse um certo período afastado. Mas, aos poucos, Romulo vem voltando. E a tendência é que o Inter execute este valor de 4 milhões de reais, em função do desempenho que o jogador vem tendo ao longo de toda esta temporada. Eu quero mostrar aqui alguns lances do Romulo com a camisa do Internacional, para que a gente possa entender um pouco qual a importância do jogador atualmente no elenco do Inter e o que ele pode agregar no Internacional. Agradecer aqui ao Bruno Vila Audiovisual, que foi quem fez esse compilado de imagens do Romulo, ele com os seus melhores momentos com a camisa do Internacional. Aí tem o gol do Romulo, né? O gol do Romulo que tem uma situação importante, que é a emoção do Romulo no gol, né? Vocês lembram? O jogo contra o Vasco, que o Inter consegue uma vitória dura em cima do Vasco da Gama, e que no gol do Romulo ele sai chorando e depois celebra muito na zona mista, porque ali ele já estava vivendo um grande momento do ponto de vista de atuação e o gol premiou isso, né? Mostra esse perfil do Romulo que eu quero falar sobre ele também, tá? E aí agora a gente vai começar a ver ele na saída de bola, agora vamos começar os lances, ó. O gol dele contra o Vasco, um gol de cara que tem presença diária, teve qualidade ali para chapar, e aí a emoção dele toda na comemoração, né? Agora lances dele com bola rolando. Aí, contra o Bahia, ele de lateral direito. Ele é polivalente. Ele chegou como volante, mas o início da titularidade dele com o Mano Menenses foi atuando como lateral direito. E aqui contra o Bahia, ele se mostrando um lateral direito muito equilibrado, que quando o Fabrício Busto se lesionou, ele deu conta do recado na lateral direita. Tá aí ele, ó. Lá em Caracas, eu estava nesse jogo, fez uma boa atuação lá em Caracas contra o Metropolitano. Aí no Mineirão, no Mineirão contra o Atlético Mineiro, eu estava nesse jogo também, o Mano Menenses colocou ele em uma função mais adiantada. Ele foi um meia direita, quase, contra a equipe do Atlético Mineiro. Vamos seguir vendo os lances do Romulo. Aí ele no Maracanã contra o Fluminense, o jogo que derrubou o Mano, né? Aquele fiasco, o Romulo foi talvez um dos únicos jogadores que tenha se salvado. Aí ele contra o Palmeiras, ó. Não é jogo fraco, não. Ó o lançamento para o Bustos. Forte demais, mas o Bustos salvou. E quase ser um gol de bike do Daniel Valencia. Tá aí ele mostrando qualidade na saída de jogo. E ele tem essa qualidade. Pra mim a principal característica do Romulo é a intensidade de leitura de espaço da marcação, tá? Mas ele tem uma boa qualidade na saída de bola. Em especial essa bola longa do Romulo, eu acho muito boa, tá? Ele tem qualidade nessa bola longa. Aí a estreia dele contra o Fortaleza. Entrou numa fogueira lá contra o Fortaleza na lateral direita. Ó, contra o Santos. Batendo de longe. Interessante. Não tem nenhum gol de longe pelo Inter, mas mostra o que sabe fazer. Aí ele marcando na lateral direita. Um cara muito correto, eu acho, na marcação, o Romulo, tá? Esse pra mim é o melhor jogo dele com a camisa do Inter, tá? Contra o Nacional do Uruguai lá em Montevideo. E como ele foi importante na primeira fase da Libertadores pelo Inter, né? Vamos lá, se o Inter vir a ser campeão da Libertadores, Romulo foi importante e muito na primeira fase. Bola na trave lá contra o Atlético Mineiro do Mineirão. Olha a recuperação dele aí, ó. Contra o Palmeiras esse lance. Pra cima do Rafael Veiga. Aí ele contra o Nacional. Cartiano. Melhor jogo dele com a camisa do Inter. Aí ele contra o Palmeiras de novo. Jogou muito bem. Tranquilo na saída de bola. Se enrolou um pouco ali, mas conseguiu dar continuidade pro lance. Bola aérea é um cara muito bom. A gente viu na bola aérea ofensiva ele botando a bola na trave contra o Atlético Mineiro. Mas na bola aérea defensiva ele salva várias aí contra o Cruzeiro, ó. Ó, ele contra o Palmeiras de novo. Participando da construção. Independiente Medellín. Grande jogo do Romulo também. Aí ele travando, marcando. Ele casou uma dupla muito boa com o Johnny, né? Naquele momento. Ele teve um casamento muito bom com o Johnny. Aí ele roubou na bola contra o Fluminense. Aí ele na saída de bola, ó. Contra o Independiente Medellín. Roubou. Roubou não. Protegeu do cara. Lançou aí, ó. Pé de ferro. Ganha. Ele é muito forte nesse aspecto físico das divididas, da marcação. Aí ele contra o Curitiba. Essa sequência que o Inter teve de muitas vitórias. Curitiba, América Mineiro. Pô, o Romulo jogou demais. Esse jogo contra o América Mineiro aí. O Romulo tava jogando demais nessa época aí com o Mano Menezes. Era o principal jogador, pra mim, do final da era, Mano Menezes. Aí contra o Metropolitano, sendo importante, salvando. Sofreu uma falta, tá? Contra o Fortaleza na estreia dele. Defensivamente ali de lateral direito cortando a bola. Aí contra o Santos, ó. Mordendo. Mordeu. Ganhou. Sofreu a falta. Ele morde muito, cara. Ele é muito intenso na marcação. Aí ele como lateral direito contra o Metropolitano. E aí era uma fogueira, tá? O Bustos recentemente se machucado. Alguns lances do Romulo, tá? Que mostram que ele é um jogador. Primeiro, discreto. Ele é discreto. Muito intenso na marcação. E tem tido uma saída de bola muito interessante. Eu sou fã do Romulo, tá? E o Inter está adaptando o seu orçamento financeiro, a gente pode dizer, pra executar os 4 milhões de reais pelo Romulo. Que, diga-se de passagem, já se pagou. Só na classificação da primeira fase da Libertadores, já se pagou. É um investimento que se possa fazer em cima do Romulo. Agora, é só executar. Romulo vem sendo um dos caras, um dos grandes acertos da direção do Inter nessa temporada, mesmo que não seja titular absoluto. Uma peça fundamental pro grupo. Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo! Beijo!